Falar. Boa tarde a todos. Espero que o amor foi bom. Bem-vindos para a nossa programação da tarde, desse primeiro evento de French Tech Summit. É uma honra poder ter organizado isso. Queria, em particular, agradecer aos nossos patrocínios. Vocês estão vendo alguns no evento do lado, onde tem várias ativações, mas temos vários outros, e sem eles não poderia existir esse evento. Então, um grande agradecimento. E agradecer também aos nossos parceiros de produção, vamos dizer, com quem a gente criou esse evento, pensando, obviamente, na Câmara de Comércio, Pedro Corrine, Business France, a equipe do Nasser, e as equipes, sempre extremamente prontas a ajudar da diplomacia francesa. Faz dez anos que a marca French Tech nasceu, e foi engraçado porque ela serviu como uma bandeira. Aqui em São Paulo, longe da França, dez anos atrás, eu e alguns daqui, a gente pensou, ó, esse negócio é legal, vamos pegar essa bandeira, vamos se declarar, autodeclarar a French Tech, e vamos ver quem aparece. E foi bem assim que nasceu, como uma vontade de reunir quem mais ou menos falava francês no universo da tecnologia, e descobrimos que, na verdade, a França faz muito em termos de tecnologia. A gente já sabia, mas o Brasil talvez não sabia, e a gente criou essa ambição de ficar como uma ponte entre o Brasil, que é a melhor porta de entrada para a América Latina, e a França, que a gente considera a melhor porta de entrada para a Europa. Então, vários tipos de empresas, desde presença de filial de empresa tecnológica da França aqui, como o Blablacar, como o Ubisoft, empresas que fundadores franceses criaram aqui, poucos sabem, mas tem um francês atrás da Loggi, tem um francês atrás da Fitch, então, vários startups que viraram unicórnio brasileiros, tem um pouco de DNA francês, e a gente tem orgulho disso. E, obviamente, também empresas de brasileiros que estudaram na França, e tem essa conexão com o país, que a gente, espero, consiga acolher nesse network da French Tech, que o objetivo é facilitar, fomentar negócio com pessoas que têm sotaque. Então, sem mais demorar... Ah, e a última coisa, tem uma nova campanha, eu acho que é o próximo slide, que chama Make It Iconic. Pode mostrar o próximo slide? É, que a gente lançou agora, então, não sei se vai ser uma nova marca tão potente quanto o French Tech, mas eu achei super interessante, porque essa nova campanha da França sobre o potencial francês, ela reúne vários embaixadores, e tem os embaixadores que todo mundo imagina, clássicos da França, tem chef de cozinha, tem esportista, tem Mbappé, tem jogador, que eu não lembro o nome, da NBA novo lá, que faz 3 metros de altura, fantástico, mas tem também pessoas da tecnologia. Em particular, tem a Roxane Varzá, que é a responsável da Station F, que é um fantástico lugar de inovação em Paris, e tem o Yann Lequin, que é uma das personalidades mais famosas no universo da AI, em particular, open source AI, que ele trabalha atrás do Llam, da meta. Então, eu acho interessante como a França está se transformando, e essa campanha, a Make it Iconic, para mim, simboliza tudo isso. Bom, agora vou deixar vocês com a nossa querida, membro do board, do French Tech comigo, Marie, que vai vos apresentar o programa da tarde. Marie, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, Mathieu. Obrigada, Mathieu, pelas boas-vindas. Boa tarde a todos, a todas. Obrigada pela presença. Sou a Marie, então vou acompanhar vocês ao longo das palestras, das mesas redondas, hoje à tarde. Temos vários palestrantes muito interessantes, empreendedores, executivos, professores. E para abrir o French Tech Summit, temos a honra de receber o Varane Agopion, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do estado de São Paulo. Obrigada. Boa tarde, senhores e senhores. De onde vocês arrumaram essa foto minha? É da Defensa. É. São muito competentes. Boa tarde. Eu tenho dez minutos para falar. Eu acho que vocês convidaram o secretário de Estado para falar um pouquinho do estado, da secretaria, e das dificuldades que nós estamos tendo aqui no Brasil, e particularmente no estado de São Paulo, para atingirmos o nível de inovação que nós pretendemos. o que nós estamos fazendo e o que nós pretendemos fazer no futuro breve. Então, eu vou falar quem está controlando o tempo. Você, a Marie? Ela está aqui. Ah, ótimo. Está lá. Está bom. Como está longe, eu posso não enxergar. Bem, São Paulo é um estado-nação. nós temos menos de 3% do território brasileiro, mas, mesmo assim, é o tamanho do Reino Unido. Temos 21, 22% da população brasileira, quase 47 milhões de habitantes, que é mais ou menos a população da Espanha. Temos quase um terço do PIB brasileiro, 475 milhões de dólares, que é o PIB da Suécia. O PIB industrial também é praticamente um terço do Brasil e é o segundo maior IDH do país. Perdemos para o Distrito Federal, porque lá tem muitas embaixadas, inclusive da França, e isso desequilibra. o estado de São Paulo, apesar de ser um pequeno à parte do Brasil, é o maior produtor de etanol de cana e suco de laranja do mundo. É a sede da terceira maior produtora de aeronaves do mundo, Embraer, e a quinta maior região metropolitana do mundo. O orçamento do estado, cerca de 70 bilhões de dólares, 65 bilhões de euros, é um orçamento marcante. Mas eu queria chamar a atenção que dentro deste orçamento, quase 7% do orçamento do estado vai para ciência, tecnologia e inovação, incluindo o ensino superior. Isto, esse valor, como regional, é maior que o próprio estado da Califórnia, por exemplo. Comparado com os países, no entanto, como país, como um todo, nós, aqui no Brasil, investimos muito pouco em pesquisa e desenvolvimento. Enquanto Israel investe 5,5% do seu PIB, o Brasil investe 1,21% do seu PIB. Mas, vamos lá, nós mantemos uma forte, uma pesada setor de ciência e tecnologia dentro do nosso estado. Dentro do nosso estado, nós temos 19 instituições públicas de ensino superior, 48 instituições privadas, temos 23 institutos de pesquisa, mais 7 instituições exclusivas de pesquisa na área da saúde, outras instituições que atuam também em pesquisa, ciência e tecnologia. Em suma, temos mais de 10 mil empresas inovadoras. Então, é um locus bastante interessante em conhecimento. e a razão dessa estabilidade é mais ou menos conhecida. Primeiro, a estabilidade do financiamento para pesquisa. O estado de São Paulo tem há 60 anos uma fundação de amparo à pesquisa, que é, hoje, no nosso país, a mais forte instituição, a FAPESP. hoje, os pesquisadores sediados no estado de São Paulo têm a garantia de quando conseguem apoio à pesquisa, esse apoio será honrado e pode ter apoio de longo prazo. A FAPESP tem pesquisas patrocinadas por até 10 anos. E o que nós estamos fazendo é, pouco a pouco, aumentando a interação dos institutos de pesquisa das universidades com as empresas. Isso, deixa eu tentar justificar, o Brasil em produção científica é o 13º país do mundo. Metade da produção científica do Brasil é feita no estado de São Paulo. Portanto, o estado de São Paulo é uma das 25 maiores, se fosse o país, seria um dos 25 maiores produtores de conhecimento. E eu quero chamar a atenção que não é em quantidade só. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, a nossa produção científica é superior à da média internacional, medido através de indicadores científicos reconhecidos e aceitos. No entanto, apesar dessa larga, dessa grande quantidade de pesquisa, pelo menos no estado, de boa qualidade, quando nós entramos nos rankings de inovação, nós estamos em um dos rankings da WIPO, nós estamos em 54º lugar. tem um outro ranking, nós estamos em 49º, mas não melhora. O que está acontecendo? Nós estamos fazendo muita pesquisa, relativamente muita pesquisa, e não sabendo transferir esse conhecimento para a sociedade. Essa é a nossa grande preocupação. Por isso, que a função da Secretaria de Ciência e Tecnologia, essa secretaria existe desde a década de 60, porém, este ano, o governador resolveu separar de outros temas e ter uma secretaria exclusiva de Ciência, Tecnologia e Inovação. a função dessa secretaria é buscar a sinergia e aumentar a inovação. Quer dizer, transformar essa grande produção de conhecimento em benefícios para a sociedade. Esse é o grande desafio. E o que a secretaria faz? Incentiva e criou um sistema paulista de ambientes de inovação. São quase 50 ambientes espalhados em todo o Estado. fiz o levantamento em 52 áreas de conhecimento. Quer dizer, praticamente em todas as áreas de conhecimento. E o grande problema que nós temos é como fazer com que os institutos de pesquisa, as universidades e as empresas se interessem em trabalhar juntos. Pois bem, a FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, também está dentro da secretaria, a FAPESP é o grande órgão de fomento. Então, a FAPESP criou dois programas já há mais de 10 anos, muito interessantes. Uma, em patrocinar pesquisa na indústria, em que a indústria coloca a metade dos investimentos e a FAPESP coloca a outra metade. em outras palavras, o governo assume a metade do risco. E também para as startups, para as pequenas empresas que estão nascendo com base tecnológica e científica, a FAPESP oferece a Fundos Perdidos recursos em várias etapas. Começa com recursos de até 100 mil reais para início das ideias, e vai aumentando para 400 reais e assim por diante, incentivando que essa pequena empresa, essa ideia possa resultar num trabalho de mais envergadura. Mais ainda, nós temos programas, já falei que nós temos programas de longo prazo, com pesquisas de maior alcance. Então, ao invés de só se fechar em pesquisas científicas, a FAPESP tem um programa muito importante que é a de ter um centro de pesquisa chamado de engenharia ou de ciências, em que há empresas, as empresas entram também, de novo, com a metade dos recursos, a FAPESP com a outra metade, porém, são pesquisas de longo fôlego, por exemplo, a de redução dos gases no ambiente, que agora é um grupo que está trabalhando bastante na produção de hidrogênio a partir do etanol. ou então pensar na aviação do futuro. Sempre temos um parceiro ou alguns parceiros empresariais junto com a parte acadêmica, universidade, ciências e pesquisas. Esse é o que nós estamos já fazendo e os resultados estão sendo muito promissores. Com outra etapa que nós estamos tentando, nós estamos começando a trabalhar junto com outras secretarias do Estado, é conseguir ter uma linha de financiamento com juros aceitáveis ou viáveis para uma empresa que está começando. Então, esse é o que o Estado de São Paulo está fazendo. Eu consegui em 11 minutos falar. Muito obrigado pelas oportunidades. Eu acho que é muito importante. A França e os países europeus têm muita experiência em incentivar a inovação e acho que essa interação para nós é muito útil. Nós aprendemos muita coisa e esperamos também passar para a França algum pouco de conhecimento nosso. Muito obrigado. muito obrigado, senhor secretário. Vamos começar nossa primeira palestra e eu chamo a Tatiana Matos, a diretora da Blablacar no Brasil. A Tatiana vai falar sobre o papel da tecnologia para uma mobilidade mais sustentável. Obrigada. 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 Primeiro, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre um tema que me é muito caro, particularmente, nos é muito caro na Blablacar, que é a mobilidade sustentável e como a gente constrói mobilidade sustentável e o papel da tecnologia para isso. Para começar, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco o tema mobilidade. Todo mundo aqui vai de ponto A a ponto B, mas muitas vezes a gente não pensa no que é o comportamento de ponto A a ponto B e o impacto disso no nosso meio ambiente. Para começar, 76% das viagens que são feitas, esse é dado global, de 100 a 800 quilômetros são feitas de carro. Então, utilizam transporte individual. A taxa de ocupação desses carros é de 1,4 pessoas por carro. Então, uma taxa de ocupação bem baixa. Por fim, isso resulta em 37% das emissões de CO2 no nosso planeta, elas vêm de transporte. No Brasil, isso não é muito diferente. Se a gente fizer um recorte do nosso país, a gente vê que 41% do orçamento dos brasileiros é gasto com alimentação e combustível. Só em 2022, e os dados de 2023 são um pouquinho piores, os brasileiros gastaram 200 horas em engarrafamento no Brasil. E 52% dos brasileiros estão superpreocupados com o meio ambiente. Eu acho que, nesse ano, ainda mais, a gente tem sentido aí na pele a alta das temperaturas. A gente sequer chegou no pico do verão e está um tanto quanto insustentável. Isso, obviamente, é uma consequência. Isso daqui é parte desse problema. E aí, como é que a tecnologia pode colaborar com essa realidade? Eu acho que eu vou pular esse vídeo, porque ele vai comer um pouquinho do tempo de apresentação, mas depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. Ele é um pouco o que ilustra esses dados iniciais da apresentação. Eu vou para o próximo. Bom, acho que um primeiro passo e um primeiro momento, uma primeira reflexão que a gente tem sobre mobilidade compartilhada é, se a gente tem aquela quantidade de carros nas ruas com 1,4 pessoas por carro, por que não compartilhar esses assentos vazios e não só ter um impacto mais positivo no meio ambiente, mas primeiro ter um impacto no bolso, dividir os custos dessa viagem? E foi exatamente essa ideia que um dos nossos fundadores, nós somos filhos de três fundadores, um deles esteve lá em 2003, em Paris, Frederic Mazella, na época, era um estudante de Stanford e ele foi para Paris, enfim, para passar as férias e as festas de fim de ano e ele estava indo para a casa dos pais, não conseguiu passagem de trem na época por conta da alta demanda e a irmã dele teve que buscá-lo em Paris e na viagem ele percebeu que a maioria dos carros era ocupada por uma só pessoa, o condutor ou a condutora e aí, muito rapidamente, com uma observação absolutamente sensível, ele pensou essa conta não fecha muito, acho que dá para fazer isso melhor. Três anos depois, a Boba Karnassi e hoje, desde 2006, esses são os números que a gente coleciona, hoje, na verdade, ano passado, esses números esse ano são um pouco maiores, 26 milhões de membros ativos, se a gente considerar membros totais, são mais de 100 milhões de pessoas espalhadas em 21 países, mais de um milhão de reservas por semana de viagens, mais de 700 funcionários, esse ano a gente bateu 800 na verdade. Qual foi o nosso impacto no ano passado? Nosso impacto foi menos 1,5 milhão de toneladas de CO2 sendo emitidas no nosso planeta, 450 milhões de euros economizados pelos nossos motoristas e nossos motoristas quando dividindo os custos. 90 milhões de conexões humanas, esse impacto aqui é um impacto que muita gente desconsidera ou sequer pensa sobre, mas uma das coisas mais poderosas que a Blablacar traz é, de fato, a construção de uma comunidade supercoesa. Pessoas se tornam melhores amigos em viagens de Blablacar, pessoas já se casaram em viagens de Blablacar, então, assim, esse impacto dos 90 milhões de conexões é superforte. E, por fim, dois milhões de lugares conectados, de pontos conectados no globo. E como é que a gente chegou até aqui? A gente teve uma primeira fase que a gente chama fase de convencimento que ela data de 2006 a 2011. E por que convencimento? Bom, como eu disse lá atrás, 1,4 pessoas por carro sem a Blablacar. A gente precisava fazer com que essas pessoas acreditassem e aceitassem colocar e viajar com pessoas que até então eram desconhecidas muitas vezes. Como é que você convence uma pessoa a viajar com um desconhecido? E, para a gente chegar nessa média, que é a média que a gente tem hoje de viagens, 3,9 pessoas por carro. Bom, a gente usou um framework que a gente chama Dream, que basicamente é, a gente começa lá na etapa de essa pessoa precisa ser declarada, essa pessoa precisa ser verificada de alguma forma. Segunda etapa, ela precisa ser avaliada, essas viagens elas precisam ser avaliadas e hoje elas são avaliadas quantitativamente, então você pode dar uma nota de 0 a 5 como passageiro para o condutor ou como condutor para o passageiro e também qualitativamente, você pode deixar um testemunho sobre essa viagem. Elas são moderadas, então esses documentos são moderados, as conversas são moderadas a fim de que a gente obviamente evite qualquer tipo de uso impróprio da plataforma. Por fim, isso gera atividade, então são pessoas que são recorrentes e frequentes, a gente de fato cria uma comunidade, e engajamento, as pessoas realmente entram nos carros umas das outras. Isso fez com que hoje a nossa taxa de confiança, então a taxa de confiança dos nossos membros nos outros membros da Boboacar é de 88%. Isso se comparado com a taxa de confiança que as pessoas têm nos próprios colegas, que é de 58%, ou nos vizinhos de 42%, está bastante acima. Então, acho que depois de algum tempo, depois de alguns anos de bastante investimento em ferramentas para a construção de uma comunidade de confiança, acho que a gente está chegando lá. Segunda fase é a fase em que a gente de fato se torna global. Então, como eu disse, a gente nasce lá em Paris e hoje a gente está em 21 países. Como isso aconteceu? Isso aconteceu entre 2012 e 2017, ainda é o período pré-pandêmico. vocês olham aqui, a gente realmente se espalhou pelo globo de forma muito rápida. O Brasil é um dos últimos países, inclusive, a ser lançado, apesar de hoje ser um dos principais mercados da Boboacar. A gente passou a França no mercado de carona, inclusive, que era o nosso principal mercado até ano passado. Então, a gente aumentou nossa comunidade de forma que de 100% de atividade que se concentrava na França, hoje a gente tem 80% que se concentra fora da França e 20% da nossa base está em território francês. Vem aí, então, a terceira fase, que é quando a gente vira multimodal. A gente nasceu, e eu falei bastante aqui sobre carona, e carona como mobilidade compartilhada, mas carona não é o único tipo de mobilidade compartilhada, a gente tem os grandes coletivos como mobilidade compartilhada. E a gente entendeu, lá em 2018, que a gente podia e devia se tornar uma plataforma multimodal. E por que isso? Eu vou trazer um pouco do contexto do Brasil e por que o Brasil. O Brasil talvez seja um dos países que melhor concretiza a necessidade de multimodalidade, por vários fatores. Aqui a gente tem dois primeiros. 44% da população no Brasil não viaja, nunca fez turismo. 47% delas não viajam por falta de dinheiro. Então, o brasileiro é um usuário absolutamente sensível a preço. Aí, quando a gente sai do socioeconômico e a gente entra no contexto territorial do Brasil, 69% dos pontos que a gente conecta hoje na Blablacar não são conectados por nenhum outro tipo de modal. Então, só podem ser conectados por transporte individual. Então, mais um critério aqui de multimodalidade que é a complexidade do nosso território. Mas, se 69% dos nossos pontos não são atendidos por ônibus, enfim, por aviões ou o que o valha, quando a gente olha a demanda e o comportamento da nossa plataforma, 60% das nossas buscas lá até 2020, quando a gente lançou ônibus na plataforma, não eram atendidas pelos nossos carros e ainda não são atendidas hoje, se a gente olha para o nosso supply de carona única e exclusivamente. Por quê? Carros são um supply finito, carro não é infinito, são 400 por veículo. Mas, esse 60% de não cobertura por caronas é facilmente coberto pelos operadores regulares do nosso rodoviário. E, por isso, quando a gente une os 69% de cidades que não são conectadas por transporte coletivo e os 60% de demanda que a gente tem na plataforma que não é atendida por carona, não faz sentido a gente não ser multimodal. E aí, em 2020, a gente lança o nosso marketplace de passagens de ônibus, basicamente, a gente intermedia a venda entre o operador regular da rodoviária e o usuário final. E a gente se torna uma plataforma multimodal com o grande propósito de fazer com que as pessoas consigam sair de qualquer ponto A a qualquer ponto B, muitas vezes, combinando as duas possibilidades. Mas, globalmente, a gente foi além, a gente é além, globalmente, a gente é a única plataforma que está prestes a oferecer carros, ônibus e trens. A gente vai lançar trens, o marketplace de trens, esse ano, na Europa. E aí, a gente passa a ser essa vertical de multimodalidade. A gente tem o que a gente chama de carona de longa distância, que é, basicamente, o que a gente faz aqui no Brasil, que é carona entre cidades e entre estados. A gente tem a carona de curta distância, não aqui no Brasil, a gente tem na Europa, que é a carona dentro do mesmo perímetro, do perímetro da mesma cidade. Então, pessoas que, basicamente, vão para o trabalho ou, enfim, vão estudar usando carona. A gente tem ônibus, e aí, ônibus, a gente tem duas modalidades, tem uma modalidade que é a modalidade na Europa que é operação própria de ônibus, uma modalidade que a gente não expandiu e não vai expandir para outros territórios, especialmente para o Brasil. Nos outros territórios em que a gente oferece ônibus, a gente atua como marketplace, que é exatamente o modelo que a gente tem aqui. E, por fim, o marketplace de trens que a gente está prestes a lançar. Tudo isso usando uma tecnologia única, então, uma inteligência única de mobilidade e um único aplicativo. Como eu disse, a ideia é a gente entregar para o usuário a melhor possibilidade para aquele tipo de viagem com pouquíssimos cliques, tudo no mesmo lugar. Com isso, a gente está se tornando um dos principais players, como era a nossa missão lá atrás, se tornar o principal player de viagens intermunicipais do mundo. A gente tem aqui outros players que estão atuando no mesmo segmento, de mobilidade, turismo, enfim, e a gente hoje se torna um dos principais aplicativos de transporte e, como eu disse, única plataforma multimodal aqui no Brasil, única plataforma a oferecer trens, carros e ônibus no mundo. E aí, recuperando um pouquinho, o porquê que a gente fez isso tudo, lá no início eu falei para vocês sobre a grande ideia ter surgido de uma observação super sensível em relação a como a gente poderia melhorar o impacto que como humanos causamos com mobilidade no planeta, a gente continua focado e pautado no propósito da sustentabilidade, sustentabilidade muito calcada numa economia, obviamente, do impacto negativo e da emissão de CO2 no planeta, mas que ela nasce com impacto no bolso das pessoas, então, hoje em dia, a gente vem vivendo, enfim, principalmente pós-pandemia, um cenário macroeconômico que estrangula ainda mais o bolso dos nossos usuários, então, a gente está aí com a inflação, alto preço do combustível, o crescimento da preocupação ambiental, essas duas coisas juntas, são o nosso foco principal e acho que o objetivo, enfim, um norte é exatamente a gente fazer com que isso não seja uma discussão que se encerra somente na iniciativa privada, mas a gente chegar a iniciativas como a gente tem hoje na França, que é uma discussão mais ampla com o poder público na França, a gente faz parte desse programa de emissão de certificado de energia, que basicamente é o governo francês subsidiando a carona, incentivando a carona entre os seus usuários, é uma das iniciativas da plataforma de sustentabilidade do governo e isso aqui é superlegal, isso foi conquistado de novo com um propósito que ele não nasce só num discurso, que ele de fato é o que a gente entrega, faz parte do 1,5 milhão de CO2 que a gente deixa de emitir. E qual é o nosso futuro, o que a gente vê lá para frente, e aí eu acho que quando a gente fala o futuro da blá blá cara é muito também como a gente enxerga o futuro da mobilidade. Primeira coisa, a gente vai integrar três de novo, não vou ser repetitiva, a segunda coisa, uma coisa que eu não mencionei antes, mas é também parte do que a gente acredita ser mobilidade sustentável, que é a gente proporcionar o deslocamento porta a porta, quando eu falo de proporcionar do ponto A ao ponto B de qualquer jeito, qualquer que seja o ponto A, qualquer que seja o ponto B, de forma rápida, barata e com pouco impacto no ambiente, porta a porta faz parte dessa equação. Então, hoje a nossa atividade de carona não é porta a porta, então a gente tem pontos específicos em que os passageiros são buscados e em que eles são deixados, a ideia é que a gente crie uma inteligência que proporcione isso sem nenhum tipo de dano para nenhuma outra parte da equação. De novo, a gente fala de multimodalidade, mas uma evolução da multimodalidade é de fato a intermodalidade, a ideia é que em pouco tempo os nossos usuários possam fazer a compra, enfim, a reserva de todos os modais de uma vez só, numa mesma sacola. E, como eu disse, acho que o objetivo final e o norte final é que essas discussões se tornem cada vez mais amplas, que elas não se encerrem no privado e que a gente de fato tem iniciativas e políticas públicas para incentivo desse tipo de mobilidade, porque, de novo, é uma urgência, não tem como a gente falar em evolução e progresso nos centros urbanos, nas pequenas, grandes e médias cidades, a gente falava isso muito para grandes cidades, mas, na verdade, isso hoje é uma realidade de todo tipo de território, sem a gente falar de economia compartilhada e sem a gente falar de mobilidade compartilhada, acho que isso é parte crucial da equação. E, aí, no final, eu queria fazer só um convite aqui, muito humilde, para que vocês façam parte da nossa comunidade. Somos mais de 100 milhões hoje no Globo, aqui no Brasil somos mais de 15 milhões, então, vai ser um prazer tê-los. Dividam o feedback das viagens comigo, sejam elas de carona, ônibus, eu adoro escutar, faz parte da nossa melhoria contínua e vai ser um prazer tê-los nesse número e nessa equação dos 3.9 por carro nas viagens de vocês. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Muito legal ver a evolução da Blablacar. Eu faço parte da comunidade há muito tempo, mas faz alguns anos que eu não uso, muito, muito legal ver aqui no Brasil a expansão do Blablacar. Acho que a gente tem tempo para uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não sejam tímidos. Ah, temos aqui. Quem foi o primeiro a levantar a mão? Primeiro, parabéns, Tatiana. Muito interessante a apresentação. Esse tema da mobilidade, eu acho que é o futuro realmente. Primeiro, uma observação que eu achei engraçado, eu achei que Blablacar fosse extremamente brasileiro, porque o Blablacar é nosso, mas veio da França. E o meu ponto é em relação a dificuldades regulatórias. Vocês encontram algum problema na hora de trazer esse modelo de negócio para o Brasil, pensando em limites de segurança e também nessa interação com o poder público, se tem algum problema do tipo, você pode abrir seu carro e receber outra pessoa e está tudo bem? Como vocês lidam com essa parte regulatória também? Tá. Só no seu primeiro ponto de Blablacar, o Blablacar é exatamente disso. A gente surgiu lá com o Blablacar. Quando você, nos primeiros anos de Blablacar, você podia se se identificar como um usuário blá, blá, blá ou blá, 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 que era de acordo com o quanto você gostava de conversar dentro do carro. Então, Blablacar vem disso, apesar de não ser brasileiro, é um pouco dessa nossa ideia. Sobre regulação. Então, hoje a gente opera de acordo com o Código Civil. A atividade da Blablacar é uma atividade diferente de qualquer outro tipo de mobilidade que a gente encontra hoje em aplicativos de mobilidade. Por quê? É uma atividade que não tem fim lucrativo. Então, nem motorista, nem passageiro se beneficiam do uso da plataforma. Não é um ganho. São viagens que já aconteceriam de qualquer forma e que a gente só tentam otimizar essas viagens. Então, a divisão de custos pura e simples. Então, hoje a gente opera dentro de um artigo que fala exatamente sobre, que preconiza a divisão de custos numa viagem. Obviamente, a gente é superpreocupado e a gente tem um debate absolutamente próximo e amplo com o poder público para a gente exatamente chegar naquele norte que é como a gente cria mais e mais políticas públicas sobre isso. Então, hoje a gente tem um projeto de lei sendo discutido, no qual a gente participou ativamente do debate para que a gente delimite ainda mais essa categoria e, de fato, crie essa categoria como uma categoria isolada, enfim, exatamente, independente. É superimportante, como eu disse, não é um debate que se encerra no privado, é um debate que é público-privado. Então, sim, hoje a gente não tem nenhum problema porque a gente opera dentro da legalidade, é um serviço legal, mas a gente quer evoluir, obviamente, a gente quer ampliar esse debate e, por isso, a gente tem uma relação superpróxima do poder público. Obrigada. Nada? Obrigada, Tatiana. Acho que não vai dar tempo para a segunda pergunta. Sem problemas, qualquer coisa, só me buscarem no LinkedIn, podem deixar as mensagens e as perguntas no direct que eu vou ter o maior prazer de responder. Perfeito. Vamos continuar agora com a segunda palestra. Eu chamo agora a Ariane Buzanello, da Eden Red. Vamos conversar sobre a digitalização de pagamentos na Eden Red Ticket Log. Pessoal, boa tarde. Um prazer muito grande estar convocada aqui hoje. Eu sou a Ariane, eu trabalho na Eden Red. A Eden Red é uma multinacional francesa, presidente de 46 países, que faz parte aqui do grupo. e aqui no Brasil a gente atua também com soluções transacionais que conectam empresas, comerciantes e empregados, e colaboradores. E a gente tem os números aqui bem expressivos. A gente tem mais de 130 mil empresas clientes, a gente tem 500 mil estabelecimentos comerciais que aceitam, que transacionam os nossos cartões. A gente tem 2.400 colaboradores e a gente tem no total mais de 8 milhões de colaboradores das empresas clientes nossas que usam as soluções. E as empresas da Eden Red aqui no Brasil, a Eden Red é a holding. E a gente tem algumas linhas de negócio que estão divididas em três verticais. Uma das verticais é mobilidade e a imobilidade a gente tem a marca Ticketlog e Repom. Já devem ter visto aí impostos várias vezes na marca Ticketlog. Porque a Ticketlog ela é muito atuante em gestão de abastecimento das empresas. Temos também uma outra vertical que é de pagamentos que através da Eden Red e da Punto que a gente provê soluções de despesas corporativas para as empresas e também que a gente tem a nossa adquirência do grupo que é a Punto. E temos ainda uma terceira vertical no grupo Eden Red aqui no Brasil que é a Ticket Benefícios. Os cartões de alimentação, restaurante que vocês conhecem. E eu particularmente eu trabalho na Eden Red mobilidade e vou dividir aqui um pouco com vocês o que a gente está fazendo de inovação e digitalização na Eden Red mobilidade voltando para pagamento. tudo o que a gente faz na Eden Red mobilidade está muito alinhado com a estratégia global da empresa. E a estratégia global ela traz para a gente três grandes pilares. Um é Greener que está muito conectado com esse propósito que a Blablacar trouxe. A gente de fato ter um portfólio de soluções muito robusto para levar nossos clientes e o ecossistema a descarbonizar as emissões de carbono. A gente sabe que a gente está numa era que é a era da descarbonização e a gente entende que todas as empresas que atuam nesse segmento têm um papel de fato protagonista de mover essa mudança. O segundo pilar que é do nosso estratégico que rege nosso portfólio de soluções é o Smarter que está relacionado a de fato a gente prover para a gestão de frota gestão de facilities das empresas uma redução de custos de abastecimentos e uma redução de maior eficiência que vai trazer redução de custos. E o terceiro pilar ele é o pilar Simper que ele é voltado para a gente ajudar os colaboradores a quando tem uma solução nossa vou fazer um pagamento com uma solução nossa que seja uma experiência uau uma experiência simples de fato é muito simples usar uma solução da Eden Red e como que a gente vem explorando eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre uma das soluções nossas que a gente é muito referência na imobilidade que é a gestão de abastecimento o que é a gestão de abastecimento então quando eu falei como eu falei aqui é muito comum você ir em um posto e você ver lá o logo da Ticket Log quem aqui já viu? legal legal por quê? porque a gente é referência para as empresas em gestão de abastecimento corporativo a gente por ano administra mais de 2,5 bilhões de combustível então assim 2,5 bilhões de litros de combustível são administrados pelos nossos cartões para a nossa plataforma a gente administra mais de 1 milhão de veículos corporativos e a gente tem 22 mil postos parceiros nossos como que isso funciona? a gente conecta a empresa com o posto e com o colaborador então a empresa ela define uma série de regras para realizar os abastecimentos das frotas de veículos ela coloca essas regras na nossa plataforma essas regras elas são reproduzidas no meio de pagamento então assim quando você vai usar um cartão da Ticket Log para fazer um pagamento o cartão em geral ele é para o veículo é informado o odômetro do veículo o tipo do combustível quantidade de litros e as regras que a empresa pré-configurou elas ali são reproduzidas então por exemplo se uma empresa pré-configurou para só abastecer com etanol não vai autorizar se abastecer com gasolina e tem e tudo isso acontece no estabelecimento que é o nosso parceiro que a gente vai estabelecimento a estabelecimento afiliando para ser um parceiro nosso é diferente de uma bandeira Visa por exemplo Mastercard que já tem uma rede dela aqui a gente tem uma negociação posto a posto para viabilizar a nossa solução e por que a solução ela é assim completa para a gente prover essa gestão de abastecimento para as empresas porque no final do dia o abastecimento ele é uma das maiores linhas do centro de custo de uma empresa então ela precisa do nosso apoio para ela conseguir um preço competitivo no posto ela conseguir gerenciar também o preço que está pagando se os condutores estão indo para o posto na mesma região com menor preço então a gente traz essa inteligência também a gente oferece controle para garantir que eu estou aquele valor destinado para o abastecimento do veículo não está sendo utilizado para pagar o abastecimento do veículo pessoal para pagar a coxinha com a cola e outras coisas além do abastecimento então a gente através de parâmetros garante aquele aquele pagamento é para aquele fim específico e na plataforma nossa a gente traz uma série de possibilidades de relatórios para fazer a gestão mas como que a gente tem digitalizado como a gente tem evoluído como você pode ver aqui toda a solução nossa é bem tecnológica toda baseada em tecnologias plataformas a gente vem trabalhando bastante a usabilidade a experiência final mas também a gente tem pensado muito assim no usuário final como que eu melhoro a experiência de quem usa a nossa solução no final do dia então aplicando aqui a estratégia simpler daqueles três pilares que eu apresentei a gente vem digitalizando a experiência de pagamento do usuário final e como que a gente tem feito isso a gente setou aqui um desafio nosso de que a gente sabe que o cartão físico ele enfim a tendência é cada vez mais o cartão físico ele não ser a experiência de pagamento ele ser substituído por mobile ou por tags por outros meios de pagamento e também trazendo uma experiência aqui o mais simples possível então a gente avaliou aqui várias possibilidades e a gente entendeu que a melhor maneira de digitalizar o nosso pagamento é através do app que a gente tem para o condutor o nosso app que a gente tem para o condutor ele foi criado inicialmente para o condutor ele consultar a rede credenciada ele receber mensagens da empresa indicando onde ele tem que abastecer etc e ele tem muito uso assim a gente tem por mês 3 milhões de acessos e a gente a gente tem 550 usuários ativos todo mês no app então e ele é muito bem e quem usa ele gosta a gente tem uma nota de 4.6 no app então a gente entendeu que a nossa experiência de pagamento tem que ser no app tem que ser no app nosso para a gente potencializar o uso dele e cada vez mais a experiência do condutor que a gente está no único lugar com essa estratégia definida a gente avançou para o próximo passo como que a gente viabiliza essa jornada digital a gente olhou para o nosso ecossistema e no grupo como eu mostrei no começo a gente tem três verticais de negócio mobilidade pagamentos e benefícios e uma delas é pagamento então a gente fez aqui um trabalho em conjunto com a Punto que é essa empresa da vertical de pagamentos onde ela foi a grande viabilizadora desse projeto porque não adianta eu simplesmente ter um aplicativo eu preciso ter uma rede de captura eu preciso ter uma máquina uma maquinina estabelecimento que processa isso então a gente fez um trabalho junto onde o aplicativo ele substitui o cartão físico e a Punto ela lê o QR Code que é gerado ela gera um QR Code na verdade ela gera um QR Code no terminal e o aplicativo lê aquele QR Code e processa a transação e através desse trabalho que a gente fez junto a gente já conseguiu de 20 mil postos que são parceiros nossos já ter 9 mil deles com essa tecnologia e com essa jornada embarcada e eu vou mostrar para vocês como que funciona num vídeo vai abastecer ah então pague pelo app muito mais eficiência segurança e controle para realizar o pagamento digital é muito simples abra o app minha mobilidade role a tela para baixo e clique em onde usar o pagamento digital vá ao posto abastece e clique em pagar na home do app escolha o pagamento por QR Code siga as instruções no app e conclua a operação pronto pagamento realizado viu como é fácil comece a usar o pagamento digital agora mesmo tem sido uma grande jornada nossa de inovação hoje o pagamento digital ainda não é o nosso não é a grande maioria das nossas transações ele é ainda ainda a penetração dele é baixa mas o nosso grande trabalho para 24 é a gente de fato crescer a gente lançou a inovação a gente testou ela deu certo agora a gente vai escalar e o cartão físico a nossa visão ele vai ter que ser um fluxo de exceção assim como hoje ainda é exceção pagamento digital a gente vai agora trabalhar para fazer o contrário e como vocês puderam ver no vídeo em tudo que a gente faz de inovação a gente vem explorando muito a questão de conversar com clientes entender a melhor a melhor experiência para ele trabalhar bem uma jornada simples e também de alguma maneira explorar a descarbonização não sei se vocês viram repararam no vídeo mas a última tela a gente dá parabéns porque a pessoa abasteceu com etanol então está muito no nosso DNA trabalhar com inovação com digitalização mas também sempre incentivando uma descarbonização da mobilidade obrigada gente muito obrigada Ariane vamos poder abrir para perguntas também algumas dúvidas bom então acho que vamos encerrar aqui muito obrigada mais uma vez obrigada obrigada gente vamos agora marcar uma pausa no lounge principal vamos servir um café não percam as atividades que estão lá no lounge para quem ainda não testou temos alguns booths lá no lounge principal tem um booth da Ubisoft vocês podem testar novos jogos acho que alguns deles nem saíram lá ainda nas lojas acho que tem avatar que é novo tem também a possibilidade de tirar a sua foto corporativa e por fim temos duas ou três realidades aumentadas e realidades virtuais não percam é muito legal muito bacana a gente volta daqui a 20 minutos obrigada perdão obrigada